Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo, pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo site www.tve.com.br. Você ainda pode rever ou encontrar algum programa que você perdeu no canal da TVE, no YouTube, indo na playlist do Estação Cultura. Bom, hoje a gente recebe a cantora e compositora Ismália, que se apresenta no projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. A gente ainda exibe uma matéria sobre a instalação sonora que faz parte da Bienal do Mercosul e que está na Igreja das Dores. Amanhã tem mais uma edição do Sarau Supapo Poético e nós conversamos com a Delma Gonçalves e com a Cristal Rocha, que participam do evento. E hoje está começando a primeira edição do Intercena, Seminário Internacional sobre Festivais de Artes Cênicas. O festival está recebendo diretores, atores, produtores, empreendedores culturais e companhias artísticas da América Latina para seminários, rodadas de negócios e capacitação. Conosco a Carla Valles do Festival Off do Chile e a Cíntia Margarete do Festival de Campinas, que participam do evento na sexta e no sábado. Cíntia, com dois eventos dentro da programação, duas mesas, né? Vamos começar falando um pouco sobre esse intercâmbio, essa troca. Muito prazer em tê-las aqui em Porto Alegre, aqui no Estação Cultura. E vamos falar dessa experiência que tu traz de Campinas para compartilhar com o pessoal aqui em Porto Alegre. É, um pouco essa troca, né? O Festival Internacional de Teatro de Campinas, mas também pensando muito na rede, muito do que eu trago aqui, do que vai ser trocado, é muito sobre a rede, sobre a articulação entre diversos festivais do Brasil, tanto em termos de estruturação, mas em termos de capacitação, de programação, de atividades, de estar circulando e entendendo um pouco desse nosso Brasil tão plural. E o Fevere Estival, em Campinas, ele tem uma característica de produção colaborativa, de trabalho em rede também. O modo como ele é preparado, o modo como ele é produzido, é através de capacitação sempre de novos profissionais, preparando estudantes, produtores, articulando grupos locais. Então, um pouco esse pensamento, que a gente se fortalece em coletivo, a gente se fortalece em tempos que estamos com o trabalho conjunto. Então, a ideia é que fortalecemos justamente da rede, não só a rede, como a gente pensa em termos de pontos específicos, mas também uma rede que dá sustentabilidade. Uma própria rede local e sustentabilidade para continuidade. Então, muito do que eu trago quando eu falo do Fevere Estival, são 14 edições, ele está indo para a 15ª e que existe por estar num cenário de muita colaboração, de articulação também de sustentabilidade entre grupos, entre artistas, fazedores, estudantes e o que faz gerar a continuidade é essa ação em conjunto. Então, muito do que a gente vai trocar aqui no Intercena, essas interligações. Bom, e essa troca com o Festival do Chile, como funciona o Festival do Chile e essa troca que tu pretende estar compartilhando com o pessoal hoje? Quer dizer, hoje não, a partir de hoje, o festival que acontece durante o final de semana toda. Sim, bom, primeiro pedir desculpas porque não falo português, mas tentar explicar com o mais lento possível. Para nós é muito importante estar hoje em Intercena porque também somos um festival que nasce desde as companhias de teatro em Chile, com uma ideia colaborativa de ser uma plataforma alternativa aos circuitos que já estão muito estabelecidos e que às vezes não tira espaço para os trabalhos mais novos. Então, o que nos permitiu sobrevivir sete anos é justamente esta ideia de colaboração, de encontrar socios que também tenham essas ideias em seus próprios países, porque às vezes, para os artistas, conversar com uma organização de outro país sempre é uma conversação um pouco desigual. É a companhia com uma organização muito mais grande. Então, o conversar entre organizações nos permite pensar que podemos ter um plan a longo prazo, onde não se beneficie só um artista, mas muitos artistas em tempo. Pensar como melhorar as condições, como poder abrir uma maneira de dialogar, onde as organizações de Brasil, em este caso, nos podem indicar melhor como conversar com seus artistas. E não fazer de uma maneira um pouco colonizadora, em que eu sou uma organização grande e quero conversar com um artista independente que tem, obrigadamente, que assumir minhas condições. Isso nos permite ter um ponte com gente que conhece sua realidade, que vai ser mais fácil esse intercâmbio. É, justamente essa ideia de formatos de festivais diferentes para situações diferentes. Há espaço para muitas formas de festivais para situações diferentes. O tamanho de companhias e outros processos. E é essa troca que possibilita, tanto com modelos e modos de outros países, vizinhos, irmãos, como com o que existe dentro do Brasil, que tem feito a gente também seguir, que é também uma resistência a fazer os festivais. Então, essa resistir e se reinventar sempre, ele está muito fortalecido por essa escuta atenta, tanto com outros modos, como a Carla diz, com a necessidade também do que vai circular. Então, o festivais tem essa plataforma de difusão cultural que eles são, de possibilidade de difusão, de mobilidade das obras. É com esse olhar de que modos a gente consegue agregar mais forças e aprender sempre uns com os outros. E justamente para as companhias, principalmente as menores, circular é sempre a grande dificuldade. Sim, sim, pode... A vezes se logra uma experiência, mas é muito difícil que se torne uma profissionalização da circulação, que vai mais além de ser somente uma experiência. E acho que esse tipo de encontros são, hoje em dia, uma grande oportunidade de poder generar uma plataforma que tenha sustentabilidade para as companhias também. Excelente. Cíntia, Carla, obrigado pela presença. Eu vou passar aqui. Ainda tem algumas informações rodando lá pela internet. As pessoas podem tentar se inscrever. As inscrições parecem que estão esgotadas, obviamente. Mas também tem uma amostra de teatro com preços diferenciados. Tem algumas sessões pagas, outras sessões com contribuição espontânea e até algumas apresentações gratuitas. Então, passa lá no endereço do Festival Eletrônico do Festival, que é o intercena.com.br, o festival que vai até dia 27 de abril. O Intercena é o Seminário Internacional sobre Festivais de Artes Cênicas. E essas duas mesas que a gente falou aqui, na realidade, são três mesas, mas no dia 26, no Museu Iberê Camargo, a Carla Valles participa a partir das 14 horas da Mesa Distribuição Internacional das Artes Cênicas e a Cíntia Margarete, também lá no Museu Iberê Camargo, às 10 da manhã e a outra, às 11 da manhã, no dia 27, no dia 27, tem a mesa às 10 da manhã e à tarde, a Rede Brasileira de Festivais de Teatro. Repete, à tarde também. E à tarde também. Excelente, obrigado pela presença de vocês, certo? A gente vai para uma matéria agora. Pela primeira vez, a Bienal do Mercosul exibe obras dentro de uma igreja aqui em Porto Alegre. A Nossa Senhora das Dores emprestou o seu espaço acústico também para as artes. E a gente confere agora na reportagem da Patrícia Salvadori. 16 caixas de som compõem as instalações sonoras presentes na Igreja das Dores, localizada no centro histórico da capital gaúcha. Intituladas Vozes Indígenas, as obras reúnem sons falados em oito línguas da Nigéria e oito idiomas indígenas da América Latina, com explicações. De longe há mais polifonias. De perto, as falas se tornam mais específicas. Idealizado pelo curador Alphonse Hug e pelo artista nigeriano Ucheop Cairoa, o trabalho traz narrativas que pretendem manter vivas línguas em extinção, valorizar seu legado e evitar o apagamento da história. De acordo com a explicação da curadoria, a escolha dos idiomas para a mostra se deu não somente por critérios técnicos como importância histórica e cultural. Os artistas definiram temas e tipos de texto. E hoje é a última terça-feira do mês, então é dia de mais uma edição do sarau Supapo Poético Ponto Negro da Poesia. O evento de hoje terá como convidados o Bruno Negrão, autor independente e um dos organizadores do Islã Chamego e do Islã da Tinga. E a Cristal Rocha, outra poeta, também praticante do Islã. Conosco, a Delma Gonçalves, organizadora do Supapo Poético. E a Cristal, sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Cristal, pela primeira vez por aqui também, né? Cristal, que há pouco tempo começou a se envolver com o Islã, mas essa carreira está rápida e super boa, né, Cristal? Com certeza. Eu conheci o Islã ano passado e o Islã é um campeonato de poesia falada, onde cada poeta tem três minutos para recitar sua poesia. E a primeira vez que eu fui, eu fui para assistir, para ver como era. Depois eu já fui no Livre, que é o momento fora da competição. Fui seguindo, assistindo, comecei a competir. Me classifiquei para a regional e da regional, eu e o Bruno Negrão fomos os primeiros representantes gaúchos na final nacional de poesia falada, o Islã BR, que aconteceu em São Paulo. Então, foi um ano, assim, muito agitado. Mas também aprendi muito. Foi isso. Bom, e aprendeu e também continuou pondo em prática uma coisa que você já estava fazendo há algum tempo, né? Porque justamente o Islã é uma forma de trabalhar a poesia, mas você já estava trabalhando a poesia, escrevendo e já estava na tua vida a poesia, né? Com certeza, eu sempre gostei muito de ler e sempre fui incentivada pela minha família a ler, a escrever, a despertar esse senso crítico. E a poesia foi a forma com que eu me identifiquei de expressar, né? Porque a poesia marginal, a poesia periférica, que é muito presente no Islã, nos dá essa liberdade, essa voz de falar sobre racismo, sobre machismo, homofobia, nossos sentimentos. E foi essa forma que eu me encontrei, assim, para poder expressar as minhas ideias e meus sentimentos. E tudo a ver com o Supapo Poético, que também trabalha com as questões temáticas e ser um espaço segmentado aqui dentro do saraus e da poesia gaúcha, trabalhando especificamente a poesia negra, né, Delma? Sim, o protagonismo negro, que lá no Supapo é um espaço exclusivo para mostrar esse trabalho que nós, poetas negros, né, tem para mostrar. Então tem a questão também dos próprios, de quem tem algum poema que pode participar, a roda é aberta, mas também de se levar autores negros para dentro da roda, né? Sim, isso aí é uma exclusividade nossa, né? Porque tem vários saraus pela cidade, né? Então eu acho que o nosso se diferencia nisso, que é a nossa poesia. E é muito próximo, de alguma certa forma, assim, com o pessoal do islã, como tu bem disseste, algumas das temáticas são muitas a partir da representatividade do poeta, de quem fala, né? Então, dentro de um islã, alguns islãs têm características diferentes, de batalha, e coisa e tal, mas o islã é muito se colocar também como poeta, né? E como tem funcionado para ti isso, assim, tipo, pensar tudo que está na tua volta e transformar isso em poesia? Complexa essa? É, complexa. Então, eu acho que muito do que eu escrevo são coisas que aconteceram comigo. Eu me baseio muito em vivências, né? As histórias da minha mãe, da minha família. E procuro muito referências também de autores negros, que eu acho muito importante. Através do Supapo também eu conheci essa identificação de ver poetas negros, de ver poesias que falavam sobre pele, sobre representatividade. E acho que é isso. Acho que todo dia eu aprendo um pouco e, com certeza, a cada dia é uma inspiração para fazer um verso, uma poesia diferente. Acho que é isso. É interessante ver, né, Delma, que a gente tem participando do Supapo e de outros saraus, poetas que estão há bastante tempo com uma carreira estabelecida aqui na cidade, até fora da cidade também, com publicações, mas ver o pessoal se renovar, isso é algo muito prazeroso. Isso é importantíssimo, né? Eu estava comentando com ela que eu comecei com 13 anos de idade. Já tem já lá, né, uma boa caminhada por aí e a gente está vendo essas meninas aí nos representando. Isso aí é importantíssimo para nós, para o que a gente está fazendo. Não vai morrer jamais, né? Tem o Supapinho, que lá nesse dia tem o pessoal que leva as crianças e tem as professoras que ficam cuidando deles e ali eles ficam produzindo alguma coisa para, no final, mostrar o trabalho que eles fizeram naquele... Enquanto nós estávamos lá falando nossos poemas, músicas e tudo, e eles estão ali. No final, o Supapinho está ali. E o sino Cafuné também, que mostra também trabalhos de todos nós aí, pessoal, com vídeos e... Na produção audiovisual e também na produção musical com clipes também. Então, vou fazer o convite aqui mais uma vez. O Supapo Poético, o ponto negro da poesia, acontece hoje, a partir das 19h30, com a participação do Bruno Negrão e também da Cristal Rocha, pessoal do Islã, mais uma série de poetas da casa, assim, podemos dizer, que inclusive estão nessa coletânea aqui, a primeira coletânea, a primeira publicação do Supapo Poético. Uma coletânea que reúne muitos poetas aqui da cidade que participam do Supapo. Então, a partir das 19h30, que fica ali no CRN, o centro de referência do negro, Nilo Feijó, que é na Avenida Ipiranga, número 311 e a entrada é Franca. Obrigado pela presença de vocês aí, uma boa edição do Supapo para vocês, certo? Eu que agradeço, obrigada. Bom, Estação Cultura vai para um rápido intervalo, na volta tem música com a Esmalha, nós já voltamos rapidinho. Diga que não volta atrás, se você pretende descobrir, que a minha doce rebeldia é algo natural, nem cabe tentar fingir. Então me diga se você quer mais, ou se então prefere desfrutar, de uma onda diferente, eu já não sei dizer, nem vou adivinhar. O que você precisa é aprender, que eu tenho um jeito livre de viver, e não me diga que não sabe nada. Meu bem, você precisa aprender, que eu penso diferente de você, e não me diga que não sabe nada, do que você queria ser. Diga que não volta atrás, se você prefere provocar, Não interessa o pensamento individual, melhor é deixar rolar. Do seu amor eu sempre quero mais, sou carente e vivo a te esperar. Eu chuto a porta, você ri achando que é legal, e a lua sempre a brilhar. É algo natural, doce rebeldia é algo natural, é algo natural. Doce rebeldia é algo natural, não tente me mudar, isso não é normal, não. Doce rebeldia é algo natural, natural. Bom, e hoje à noite tem mais uma edição do projeto Chapéu Acústico na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. A partir das sete da noite, a Esmalha apresenta composições autorais, inclusive inéditas, né? E reinterpretações para Zaz, Rita Lee, Amy Winehouse, aquele repertório que quem conhece a Esmalha da noite já sabe que a Esmalha anda colocando por aí. Seja bem-vinda, Esmalha, tudo bem? Obrigada, eu te agradeço. Só coisa boa, né, Domício? A gente só quer ouvir música boa, né? Então, esse apanhado de hoje, como é um acústico... Pois é, tem esse diferencial, né? Não dá para tocar Black Sabbath. Não tem as guitarras, que a pessoa está acostumada a ouvir, não vai ter. Como é que vai ser a formação lá, então, Esmalha? Isso, vai ser eu no violão, que nem eu estou fazendo aqui agora, o Martin Lucas no violão também, e o Cláudio Calcanhoto na percussão. Então, a gente vai fazer um setzinho um pouquinho mais leve, mas é num lugar lindo, né? Que é a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. É uma sala que tem uma acústica incrível, então a gente vai explorar esses harmônicos, explorar isso. Vamos tocar as asas, jevu, vamos tocar música autoral, que nem a Doce Rebeldia que eu fiz agora. Coisas do Quase Não Dói também. E algumas surpresas aí que a gente deixa para o pessoal, né? O pessoal ir lá para poder... Ficar o gostinho. ...saber o que vai acontecer. Mas é interessante que, como eu falei, tu já soltou que tem músicas inéditas, músicas que são do próximo disco, né? Então, para a galera já sentir como, principalmente, a questão do... Como estão colocados os teus vocais também, né? E parte da composição, né? Já, cara, como é que são as músicas, né? Cara, o pessoal vai... Tem rock, óbvio, que tem o que eu sou, isso aqui que a galera está vendo. Mas eu tenho ouvido muito jazz, até por causa desse tributo da Amy, que eu já faço há sete anos. Então, tem algumas coisas como uma que eu vou fazer aqui no Estação Cultura, inédita, chama Um Dia na Vida, que tem uma pegada super jazz, o arranjo. O pessoal vai ouvir um disco, uma esmalha um pouquinho diferente. Vai surpreender a esmalha, mas como é que está o processo desse disco? Espera. Finalizando, quase pronto. Agora a gente já está finalizando a mixagem, masterização, vai para a prensagem, em seguidinha a gente já solta aí toda a divulgação de lançamento. Pois é, muitas vezes a gente conversa com o pessoal aqui, que está na noite, que a noite ensina muito para o cruner, principalmente para o cruner, né? Um músico da noite aprende muita coisa, principalmente nessa ideia de fazer releituras, de trabalhar. Então, muito disso você está trazendo para esse próximo trabalho, Ismalha? Sim, sempre, sempre. Eu acho que, sem querer plagiar o nosso colega Faustão, mas quem sabe faz ao vivo, né? De certa forma, o ao vivo te dá um know-how, como tudo na vida, né? Quando a gente bota a mão na massa, enfrenta o público. Tenho 22 anos de carreira, então tu vai... É muito legal trazer para o disco, né? Essa coisa viva, que só num show ao vivo mesmo que a gente tem, né? O estúdio, às vezes, ele limita um pouquinho. Então, estou trazendo uma vibe bem, que o pessoal vai botar o disco, vai achar que eu estou ali, na casa das pessoas, cantando ali ao vivo. Sem contar que também tem essa coisa, como tu tem que depois reproduzir o disco em shows, também tem essa história de, como é que faz o disco? Faz mais cru, faz menos cru? Também tem que fazer... Sim. Tem gente que opta por fazer, né? Vou fazer algo que eu possa reproduzir num show ao vivo, né? É, mais ou menos o que eu estou procurando fazer nesse, que possa se reproduzir ao vivo. Bom, e o chapéu lá, o chapéu acústico, como o nome diz, né? É com contribuição espontânea, então, a oportunidade de ver a Smiley, que não é sempre que a Smiley se apresenta em formato acústico. É. E justamente é isso, ou tu tem um formato acústico e tu tem passado em alguns lugares. Não, cara, agora está rolando direto esses acústicos, a gente fez um show agora em Itajaí, Santa Catarina, no fim de semana, projeto lindo, o projeto Acústicos RS em SC, foi eu e o Duca Lendekker, eu sei que o Tonho Croco também participou em outras cidades, então, assim, os acústicos estão bombando, o povo está gostando de violãozinho, vamos nessa! E tem essa coisa também, de tu poder explorar mais as letras, e como é que tu compõe? Tu acaba compando com o violão ou tu compõe direto na guitarra? Como é que faz o teu processo? Depende, né, cara? A inspiração eu não forço, não se força, deixa vir. Geralmente com o violão. Mas rola de no ensaio estar com a guitarra já plugada e vir alguma coisa, né? Mas geralmente é o velho e bom companheiro. Bom, então a oportunidade de ver a Ismália cantando suas músicas, como elas mais ou menos nascem ali, muitas delas, hoje, a partir das 19 horas, 7 horas da noite ali, do projeto Chapéu Acústico na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, que fica ali na Riachuelo, 1190, no Centro Histórico de Porto Alegre. Obrigado, Ismália, pela presença. Eu que agradeço. Aguardamos o disco. Aí tu volta em outro momento, ou faz aqui, ou faz radar, com banda, aquela função toda, mas a gente te aguarda aí na sequência para falar um pouco mais sobre esse trabalho. Obrigada, Domício. Certo? Tudo de bom. Obrigada, Estação Cultura. É isso aí, 7 horas, então, hoje no projeto Chapéu Acústico. Para todos, todos, aberto a todos, porque a contribuição é espontânea. Então, antes de tu tocar, eu encerro o programa, né? Estação Cultura fica por aqui, volta amanhã ao vivo, a partir das 2 horas. A gente encerra agora sim, com a música da Ismália. Inédita, Um Dia na Vida. Só um dia na vida Se eu pudesse te ver Eu diria que sinto O amor escorrer Das palavras que digo E não posso esconder A verdade, não minto Você sabe bem Só um dia na vida Não quero pensar Nos problemas Pequenos Que me fazem te amar Esse vício Constante De querer me acabar Explodindo no peito O amor que não pode parar No dia em que eu Puder te encontrar Não vou perguntar O que te aconteceu Seguirei as maneiras As boas maneiras Para o mal Não seria Você sabe bem Você sabe bem E mesmo que ainda Eu pareça tão longe Você bem sabe onde Me perdeu E não vai voltar Nem o dia Nem nunca Nem nunca Não vou me prender As ideias Confusas Que será De você Sentimentos Que vêm Sentimentos Sentimentos É a vida Pulsando Dentro de você É a vida Pulsando Obrigado.